Doi capitão, soi capitão Uhul! Olá vidinhas, olá amores, olá amoras! Coisa mais lindinha de Dedeus! Tudo bonzinho com vocês, vidas? Estamos, amores, que legal! Graças a Dedeus, comigo está como? Tudo ótimo? Ótimo? Ótimo! Graças a Dedeus, confio, né? Meus amores, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rose Costa Rose Costa Meus amores! Que legal estar fazendo mais um vidinho com vocês aí, tá bom? Muito, muito, muito! Tá de saudadezinha de vocês! Meus amores, pode virir o que a gente vai fazer hoje, menina? Olha só, meus amores! Essa TVzinha aqui... Ah, mas primeiro, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, tá bom? Então, conheça o meu segundo canal, Coisas de Rose O nosso também canalzinho de música, Jack Show MR Que a gente sempre deixa os linkzinhos aí embaixo, tá bom? Que legal! Então, Rose Guria, o que a gente vai fazer hoje, menina? Olha só, meus amores! A TV do meu filho, do Gurira, do Bocu Olha só o que acontece com ela, o que está acontecendo? Olha só, eu vou dar uma dicasinha Vou ligar ela aqui, ó Vou dar uma dicasinha para você em casa aí, que não tem todas as ferramentas, né? O que você pode fazer? Olha lá, ela está ligada, eu liguei ela Vamos esperar um pouquinho só Só um pouquinho! Porque a tela dela aqui vai querer clarear aí um pouquinho Olha lá, vocês viram? Ela clareou ali, mas não aparece nada Nenhum caracteres, nada, 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 né? Então, eu vou dar uma dica para vocês aí, caso você não tenha equipamento, né? Eu tenho as ferramentas para mexer nela, em casa mesmo, né? O que dá para você fazer? Olha só, vem comigo, então Vem comigo, vem Dá mãozinha a andar, dá mãozinha a andar Se você não der, te juro, eu vou reinar Vou reinar, vem coisas lindas! Vem, 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 vem! Vamos então abrir ela aqui, né? Aí, quando ela estiver aberta Eu vou ligar para vocês verem ainda Como que ela está mesmo Mais perto, né? Porque agora eu peguei e estava um pouco longe Essa aqui é pesada, aqui é vidro isso aqui, ó Tchau, tchau Pronto, aqui, meus amores Já tirei a tampa Vou ligar ela novamente Para vocês verem, né? Mais de pertinho como que ela está Olha lá Stand byzinho vermelho Vou ligar ele aqui Ó, vai para o azul Entrar para o azul Que ela está ligada Vai esperar um pouquinho, né? E ela vai clarear a tela Mas não vai aparecer caracteres nenhum Não vai entrar sinal Não vai entrar nada, nada Quando entra nesse estado Até quando você mexe nos botões aqui, ó Nada funciona Até para você desligar de novo Aperta o botão desligar Não obedece, tá? Aí, então Para você Uma diquinha aí, ó Caso você quer saber Se o defeito está aqui, ó Na placa principal O que você vai fazer? Você em casa aí, né? Não tem Olha só Todas as ferramentas necessárias, né? Caso você Em casa você não vai ter uma estação Uma estação de ar quente, né? Ó, estação de solda dessa aqui, né? Ah, não tem, Rose, aqui E não, não tem não Mas você tem um secador de cabelo? Tem um secador de cabelo da sua mãe Tem um secador de cabelo da sua irmãzinha aí Ou o seu secador de cabelo mesmo, né? E vai fazer o quê? Ah, eu quero saber se esse problema está no processador Está na placa principal O que você vai fazer, Rose? Olha só Vamos pegar o secador Só uma diquinha, tá bom? Pegar aqui Ligar ele Aí você vai jogar o ar quente aqui em cima do processador Trazer mais para perto de vocês Para vocês verem o que é o processador Olha aqui, ó Aqui embaixo, aqui, ó Tem o processador dela aqui, ó Tá bom? É aqui que você vai jogar Essa parte de cima é o dissipador de calor E embaixo é o processador Tá? Então vamos jogar aqui o ar quente aqui em cima Colocar vocês aqui no local Jogar aqui mesmo Aqui por cima mesmo Então vou ligar aqui, ó No quente Tchau, tchau Tchau, tchau Cinco minutinhos, meus amores, né? Então agora o que a gente vai fazer? Cinco minutinhos no secador Vamos ligar ela aqui agora, né? Vamos ligar e ver se agora vai aparecer os caracteres dela, né? Também na marca A marca, né? Que é LG Sem sinal HDMI, alguma coisa Olha lá Apareceu o que já? HDMI Não tava aparecendo nada Nada Ela só ligava a tela e ficava meio esbratecendo Mas não aparecia nada Olha lá Agora já apareceu a HDMI Olha lá Apareceu LG Então significa o que? Que realmente é o processador da placa principal, né? Você tá na dúvida aí Ah, será que é o processador? Fazendo esse procedimento você vai saber, né? E olha só Quando faz o procedimento aqui A TV dura até mais um mês, dois meses, três meses Não tem nem como saber Ela vai embora, né? Aí no caso aqui Aqui já tá funcionando, beleza Né? É realmente o processador daqui dessa placa O processador dessa placa principal O que é que esse processador Vou levantar mais vocês aqui Quais são os sintomas que dá nesse processador? Diversos sintomas, tá? Quando tiver que estar com esse probleminha no processador A TV fica só no standby Em alguns casos Outra TV não aparece sinal Igual no caso dessa aqui Que não tava aparecendo sinal Tá fazendo caracteres Outros não pegam sintonia, tá bom? Outras TVs quando tá assim Também tem problema de desligar, ligar, tá bom? Uma nem liga quando tá com esse problema Então esse processador aqui é o chefe Porque ele faz aparecer várias coisas na televisão, tá? Às vezes dá até pra se confundir Mas ele é responsável por várias coisinhas Tá bom? E vou só mostrar Vou desligar aqui ela Vocês viram que já tá funcionando Vou tirar aqui essa placa principal Pra vocês verem Quando tá assim Essa placa Com certeza Tirar aqui pra vocês verem Ela já sofreu Um aquecimento Super aquecimento Ela já aqueceu demais Olha só Olha só Aqui é o Embaixo aqui, ó Ficou o processador Tá bom? Tô nem riscando muito Porque tá quente Quero mostrar pra vocês A situação de embaixo aqui, ó Olha só Não sei se minha câmera vai pegar Mas já está o quê? Tipo quando queima Não tem? Quando fica meio queimadinho, né? Já super aqueceu demais Que até vazou pro lado daqui, ó Olha, tá vendo que tá amarelado Super já querendo já esturicar, né? Então, essa placa já sofreu Um super aquecimento Por isso fica nesse estado aí, ó Amarelado embaixo, né? Aqueceu demais Vazou pro outro lado da placa, né? Aí, mas no caso Tem conserto, Rose, né? Olha só Tem conserto, tá bom? Tem muita gente que faz reflow Repalística Mas pra isso tem que ter as peças certa, tá bom? Tem que ter todas as ferramentas, tá bom? Então, essa aí, meus amores Foi só uma diquinha, né? O que dá pra fazer pra você saber Se é o processador, né? O que dá pra fazer em casa em casa, né? Caso você não tenha as peças certas Com as ferramentas, né? E vou mostrar ela ligada já já pra vocês ali Tô fechando ela aqui já, meus amores, né? Aí, no caso Aí eu quero comprar Já sei qual é o problema da placa Eu já sei que o problema é na minha placa principal Ah, então você pode comprar a sua placa principal Você mesmo pode colocar, né? Ou fazer o pedido na internet, né? Porque você já sabe qual a placa que é, né? Então, vamos pro teste dela Lele, olá lá A TV está pronta a pausa Lele, olá lá Então, meus amores, tá bom? A TVzinha já está prontinha, né? Olha só Está sendo usada aqui pelo meu filho, né? Meus amores A placa, essa placa dessa TV Olha só Aqui a gente não tem na nossa lojinha Na cidade também a gente não achou E lá fora tá 400 reais essa plaquinha, né? Aham, 400 reaisinho, né? Então, o Goku vai usar agora Do jeito que está ali, né? E quando parar, a gente vai Fazer novamente Até a gente achar uma placa aqui ou mais em conta, né? Então, é isso aí, meus amores, minhas amores É uma dica aí, né? Caso você precise fazer isso Ou descobrir qual placa que é Então, valeu, pediu, meus amores, minhas amores Fiquem todos com Dedeus Beijo no seu coração Meus amores, minhas amores Coisa mais linda de Dedeus Tchau, guris!